Joga filmes na sua Certo, faz um com o estourou Esse DJ J.R. é foda, viola DJ G de novo, porra Que eu sou sustento Fico peiando pra sentar gostoso na pica do pai Ai, ai, ai Sendo que os amigos da tropa falou que ela senta na pica gostoso demais É gostoso demais, ela senta na pica gostoso demais É gostoso demais Eu vou fazer um vídeo seu, de quatro na minha cama É só tapão, no bundão dessa piranha Eu vou fazer um vídeo seu, de quatro na minha cama É só tapão, no bundão dessa piranha Chamei pra treta e tu se fez de difícil Falou que não transa, que nunca fez isso Tu tá de caô, logo comigo Envie um vidinho seu, no celular dos amigos A chuca que tem aqui na minha favela Tá de inferninho pra brotar na base Quer fumar da planta, tranquila na onda A rola é de meia, tá até bem mais tarde No pulso é co-drive, pra marcar o tema Ela gozada no talento, sabe que os cria É pouco argumento, dá vários sabões Fumar que maleta, um primão de motel E ela me pede tapa, quer tapa na bunda Quer tapa na cara, pique red tube de iPhone Tu grava, tu faz xerete alto, sentindo na vara Tem um monte de motel e ela me pede tapa Quer tapa na bunda, quer tapa na cara Pique red tube de iPhone, tu grava Ai, xerete alto na vara Não sei se foi só, sem querer me desculpa Ou se foi suas amigas malucas Foi explanado homenagem no set Da xerequinha fazenda o seu Visualizado no brasil por noob do duque Tem giz até no red tube Puxa saco na tcheca das putas, sapeca Slepe no pepe, escaco, tchua Sem pausa com essas piratas, eu sei Plac, plac, plac no play Com elas molhadas na onda da bala Toda acelerada pedindo replante Sem pausa com essas piratas, eu sei Sem plac, ne plac, ne plac no play Com elas molhadas na onda da bala Toda acelerada pedindo replante Fiz um vídeo sim, mas não foi eu Que explanou ele na net O que aconteceu com a tropa do set Mas não foi só eu que comeu Mas não foi só eu que comeu Mas não foi só eu que comeu Fiz um vídeo sim, mas não foi eu Que explanou ele na net O que aconteceu com a tropa do set Mas não foi só eu que comeu Mas não foi só eu que comeu Por que os c***s os set Joga filmes na só Certo, faz um que estourou Eu vou fazer um vídeo sim, eu tenho quatro na minha cama É só tapão, no bindão dessa virão Eu vou fazer um vídeo sim, eu tenho quatro na minha cama Eu vou fazer um vídeo sim, eu tenho quatro na minha cama